Tem a pintura do cara de 2019, 2021, 2022. Mano, olha que carro doido, velho. Tive-se 14, réplica aí do carro do James Dean. E agora um carro que, se eu não gosto do Corolla, você me calcula isso aqui, velho. Toyota Yaris, mano. Nossa, que pra drift, velho. Eu acho estranho. E aí, gurizada? Pra quem me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é o meu canal de drift virtual. E no vídeo de hoje, eu vou testar aqui junto com vocês e a galera da live que tá assistindo ao vivo aí. A gente, no momento, são mais de 80 pessoas. Vou testar um novo pack de carros aqui pro SetoCourse. Pra quem não sabe onde eu baixo minhas coisas, tem tudo no Discord aqui embaixo. Mano, tem tudo ali. Então, esse aqui é um pack chamado Door Breakers. Tem um vídeo de lançamento desse pack incrível. Vou deixar o link do lançamento aqui embaixo, o vídeo de lançamento. Mano, um dos vídeos mais top que eu já vi pro SetoCourse. Mas, a gente aqui da live já assistiu. Então, se você não tá acompanhando a live, tá ficando de fora. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o like. Se inscreva no canal. Rapaziada, então, é um pack de carros profissionais. Carros no padrão VDC, etc. Mano, tem Silvia, tem BMW, tem Toyota Yaris. Tem uns carros muito loucos. Vamos conhecer os carros aí. Vou dar uma volta com cada carro. Aqui na pista de Suzuka. Essa pista aqui é uma pista antiga já da World Drift Tour, né? Da WDT. A largada é aqui. É uma pista que eu acho que vai ser boa pra testar carro. Uma pista de alta velocidade. Olha, lança de lado aqui. Clip point interno. Transição, clip point interno. Clip point externo. Transição, clip point externo. Vocês já viram essa pista aqui no canal. Transição, clip point externo. Interno. E termina aqui. Olha o tamanho que é a pista. Mano, é uma escurvaiada bem louca aí. Eu acho que vai ser boa pra testar carro aqui. Vamos ligar o VR e bora ver. Ó, então vamos lá, ó. Vamos ver se os carros vêm meio zoados, vêm meio certo, ó. Terceiro 204, beleza. Pneu próprio deles. Então não é o pneu da VDC. Vem com 10 libras atrás. Combustível, turbo no máximo. Ó, tem bastante ajuste o carro pra fazer. Vem com diferencial blocado. Assistente de direção. Eu não sei o que é isso. Mas vamos dar uma volta. Vamos conhecer o carro. É o setup de Trushmaster. Eu deixo aqui 50%. E o meu Mustang mexe o pé ali, hein? Esse aqui não mexe. Vou deixar os pedais aqui também pra vocês acompanharem. Primeiras impressões, hein? O colante trabalha legal. Então vamos lá. Primeira volta com mod que eu nunca vi na vida. Ai, meu Deus do céu, nossa senhora. Ah, o carro é mais manso que a VDC. Tá bem mais mansinho o carro, mano. Cara, o carro é bem mais manso que a VDC, velho. Bem mais manso mesmo. Então o Rai vai deixar o replay aí. E eu já vou pegar o próximo carro pra gente ter mais parâmetro, né? Qual carro é melhor. Próximo carro, pulada, velho. Esse ladinha. Eu vou pegar esse aqui que é a pintura do Russo lá. Ah, então agora, rapaziada, eu tô com um Lada. Não sei que motor é esse. Mano, olha que carro doido, velho. Caramba, velho. Ó, tem neon. Esse ladinho aqui deve ser bonito de lado, velho. Lada de lado. Caramba, mano. O bicho gosta de marcha, hein. Vamos lá, ladinho agora. É mais difícil que a B&M, ó. Eu tô de sexta marcha, velho, de lado. O câmbio dele é muito curto, velho. Cara, as transições dele ainda são bem devagares. Eu achei que ia ser mais rápido, porque é um carro bem menor do que a BMW. Mas eu não gostei. Foi do câmbio dele, mano. Deixa eu ver se vem certo. Nossa, a minha sexta tava pra 205, velho. Meu Deus do céu. Ó, a máxima, 266. É, aqui já ficaria bom. Mas é isso aí. Vai ser uma volta em cada carro, o Lada. Não gostei só do diferencial dele original, né. Veio meio zoado aí. Mas vou ver o replay e vamos pro próximo carro. Mazda RX-8, 2022, ó. Ó, tem a pintura do cara de 2019, 2021, 2022. Tô aqui no RX-8, do Kylie Mohan, que eu fiz aí o vídeo esses dias, né, ó. Da Fórmula Drift. Esse aqui já tá com a pintura atualizada de 2022, que ele é amarelo aqui atrás. A injeção é o mesmo. A injeção é diferente, ó. Do outro vídeo lá. É, a modelagem não é tão boa, mano. A do outro, o outro RX-8 que eu mostrei lá, do Exda lá, é porque foi um piloto que fez, tá? Então ele caprichou mais dentro do carro dele. Nossa Senhora. Mas esse aqui não tá feito de tudo, não. Lembrando, esse pacote é público download na descrição. Já tá mais forte, esse aqui é forte, hein. Eu tava vendo com a galera da live ali, esse carro é muito leve, mano. Novecentos e poucos quilos, o Raikou colocou aí. Nossa Senhora, mano. Eu sinto ele mais leve. Mano, esses carros são carros potentes e bem fáceis de guiar, velho. Não tem boca, não. Esse aqui é o que eu mais gostei de andar até agora. Próximo carro. Então, vamos ver, é um Mustang. Motor é o V8, o Coyote Supercharger. Zero, recalcular, 1100 quilos, velho. Mano, o dia que faz ele é um Mustang de 1100 quilos, velho. Com piloto, meu amigo. E agora estamos com a maravilha da engenharia moderna. O Mustangão, com a pintura do Chelsea Denofa. Porque esse aqui tá com um motor diferente, tá? Não é um Mustang de competição que usa um motor aspirado nitro. Esse aqui é um V8 da Ford. O Coyote com o S-Supercharger. Não, não é diferente, né? A modelagem interna veio do Forza, igual o meu. Então, tá muita coisa igual o meu. E o meu também veio do Forza. Esse Mustang tem 1100 quilos. Eu achei meio exageradão aí, né, mano? Um Mustang de 1100 quilos é sacanagem, né, mano? Mas, vamos testar a física dele. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bravo não. Vou ver o replay e vamos para o próximo. Nissan Silvia S14, motor 2JZ, 994 cavalos, 1050 kg. Silvia S14, réplica do carro do James Dean. Motor 2J. Por dentro. Legal por dentro desse mod aqui. Esse aqui parece o melhorzinho até agora de interno. Olha o turbão. Esse painelzinho é feio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É meio feio. Mano, o Silvia é mais arisco do que o Lada. Não gostei. Vamos ver o replay e vamos para o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Retiro o que disse. O mais bem modelado é esse aqui agora, mano. Está bonito por dentro, hein. O painel ali. Vixe maria. Olha por fora, velho. Que filha bonito. Bonitaço, mano. Olha só. A pintura da hora. Deve estar com o RB. Vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. Agressivo. Você está doido? Esse aqui pegou eu, hein. Meu Deus do céu, mano. Que carro louco. Mano, eu não tirei o pé em momento algum. Não sei se vocês repararam. Nossa, esse anda no trilho, rapaziada. Mas, mano, esse carro aqui foi o melhor até agora, velho. Acelera, ele vai para frente. Eu quase saí da pista várias vezes. Achei que ia sair. Esse aqui é o top, mano. Replay e vamos para o próximo. Um 370Z Eurofighter. Que bonito. Ó, por fora. Bem agressivo, mano. Ó, parece o escapamento do Diego Iga, né. Bonito esse carro, hein, velho. Olha o tamanho da roda. Por dentro. Legal. Olha o trilho do banco sem banco. Será que é V8? Talvez seja V8, hein. Mano, um dos problemas do 350Z, cara. Do 350, 70 que seja. Olha, não sei se dá para vocês terem noção pelo vídeo. Como o vidro dele, o para-brisa, é baixinho assim, ó. É uma faixa muito pequena, velho. Quando eu fui no 350Z, acho que foi o do Gil, velho. Aí eu peguei e tal, sentei no banco do motorista ali, cara. Cara, que voado, mano. E é, cara, isso na vida real faz muita diferença, velho. A visão de um piloto de 350Z é bem limitada, mano. Isso é um negócio que a gente nunca imagina, né, mano. É só entrando no carro mesmo para ter noção. Ok, feio. O volante dele é bem direto. O volante trabalha muito bem, velho. é? O force feedback, ó. Nossa, solta. Top, hein. Cara, gostei desse carro pelo force feedback dele. Muito bom. Nossa, solta o volante. Eu acho que um carro desse aqui, ó. Até num G25, G27, G29 o volante vai voltar legal. Claro que o que manda bastante é o pé do piloto. É isso aí, vamos ver o replay e vamos para a próxima. J Corolla, cento e poucos cavalos, mil e quinze quilos. Motor 4G63, turbo e nitro. Será? Agora eu estou com um carro amado e odiado, sei lá, muita gente está gostando desse carro aqui, o Corollinha, hoje em dia quem anda nele é o Ryan Burke, ele está na versão antiga ainda, motor 4 cilindros, turbo e nitro, eu particularmente não gosto de carro hatch, então para Drift menos ainda, mas comenta aqui embaixo se vocês gostam de carro hatch ou não desse carro aqui na Fórmula Drift. Ah, escapa fácil. Ah, tem uma radinha ali. Mas cara, Corollinha é bom também de guiar. Nenhuma particularidade assim, o volante trabalha bem também, o motor apesar de ser um 4 cilindros, ele acende bem de baixo, então não tem problema de turbo lag, dá uma segunda aqui, vamos ver. Vamos ver o replay, vamos para o próximo. Nossa, mano, um Chaser com motor VR 38, que é o motor do Nissan GT-R. Isso eu nunca vi, hein? Essa vai ser novidade. Agora estamos aqui com um Chaser, e o Chaserzão? Não, desculpa, é o Mark II, eu conheço pela lanterna traseira, a do Chaser é mais quadrada, essa aqui é cumpridona. Esse aqui está com um motor diferente, mano, um VR 38. Nada a ver, eu ronco, mano. O motor de GT-R, Nissan GT-R. Meu Deus, velho. Então assim, mano, tem umas viagens, os carros são muito leves, esse aqui me falaram na live que é 1300kg, esqueci de olhar. O interior está original, não tem nem gaiola, então não é uns carros padronizados, esse me incomoda bastante, mano. Meu Deus, ruim de freio que só ele. Vamos lá, saco ronco de Ferrari. Dizem que ele é motor do Skyline de Москвô Tector, que por isso perde um tamanho fundamental. Ih, gaiola, por que é uma blusa que eu custo! Então, um monte de traseira hini-lhe desses carros que simultane sizecham para machuc � camping de counseling está por isso. Como ele é barcona, eu consigo fazer uma transição mais agressiva, porque tem medo. Eu dou um chute na embreagem para o carro fazer a transição para ele fazer mais agressivo. Vamos ver o replay e vamos ver o próximo. E agora um carro que se eu não gosto do Corolla, você me calcule isso aqui. Toyota Yaris, mano. Nossa, aqui para drift, eu acho estranho. Olha só, esse aqui ainda tem mais uma cara de carro de corrida do que o Corolla. É porque é duas portas, o Corolla é quatro. Olha o tamanho do piloto no carro. Alguma coisa está bem errada aqui. Olha o tamanho do carro. O carro está muito grande ou o piloto está muito pequeno. Esse aqui ainda é uma réplica de um carro que o Daigo Saito fez. Não sei, eu acredito que ele não competiu com esse carro ainda. só para fazer show lá, sei lá. Motor 2JZ. Mesmo ronco do meu Silvio, eu acho, hein. Meu Silvio 2JZ, não é não? É, mesmo ronco. Com certeza. Aqui eu fiz. Ah. Also do tocarетiana. Não é muito melhorado. Claro, por favor. Ale, eles falam lá. Age vê atémiyor. Veja aí. Legalwayo foi duas paixas. É pelo menos uma 씨. e elas são bem iguais E aí 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 rapaziada, a live vai continuar, mas o vídeo vai ficar por aqui. Cara, são carros aí, eu não sei de onde ver esses 3D aqui, mas talvez seja tudo conversão em algum outro lugar, por exemplo, o Mustang é conversão do Forza, assim vai. Só que eu não gostei que não é padronizado, né? Tem carro mais bem feito, tem carro mais feião, não é, por exemplo, igual os WDT, que o carro é tudo padronizadinho, top. Os sons dos carros não achei incoerente também, o motor que fala que é, porém, é um carro bem fácil de guiar, todos os carros, tem uma certa facilidade aí de andar, então talvez isso seja mais importante, né, para você, se você quer um carro potente e mais fácil de guiar, então esse é o mod que eu recomendo, beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON